Bom, gente, depois de eu ir lá no mercado e ver o preço do homo líquido, sério, gente, eu desisti, voltei pra casa e fui obrigada a fazer o meu próprio homo líquido, isso mesmo, tá? Fui lá no YouTube, né, óbvio, pesquisei lá e vi no canal do Noca uma maneira muito simples, muito fácil de fazer o homo líquido, óbvio que eu fui lá, comprei os ingredientes e ó, partiu, fiz o homo. Esse daqui, gente, é o homo líquido que eu fiz, eu só usei um frasco do homo que eu já tinha anteriormente e esse daqui é o original. Então eu vou mostrar pra vocês como que o Noca ensinou a fazer o homo líquido, mostrando eu fazendo ele e depois no final eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu, se ficou top ou não igual a esse. Vamos então ao vídeo? Bom, na receita do Noca a gente vai fazer 5 litros de homo líquido, isso mesmo, então eu coloquei 5 litros de água aí dentro desse galão do homo, tá? E vou despejar um pouco numa panela, essa água da panela eu vou ferver porque é ela que eu vou utilizar pra misturar todos os ingredientes e depois jogar dentro do galão com o resto da água que sobrou. Tem um pouquinho de espuma ali por causa do resíduo que sobrou no galão, mas tá tranquilo, tá? Ferveu a água, a água tá bem fervidinha, o que que eu vou precisar colocar ali dentro, gente? Dois copos de homo em pó, isso mesmo. Não precisa ser necessariamente o homo, pode ser qualquer outro, eu já comprei o homo porque eu acho que ele é mais forte, né? Então eu tô colocando dois copinhos ali de homo, junto com aquela água que eu fervi. Terminando, eu vou colocar 3 colheres de sal, isso mesmo, aquele sal que a gente usa na cozinha no dia a dia, tá? Ele tem vários minerais que vão ajudar a limpar tua roupa, isso mesmo, assim diz o Noca, né? E também 3 colheres de bicarbonato de sódio, eu amo bicarbonato, uso muito aqui em casa e tenho certeza que ele vai ser ótimo pra limpar nossa roupa também. Colocou esses ingredientes, gente? Vamos pro pulo do gato, que é o detergente de lava-louça, esse mesmo. Aqui eu usei um roxinho porque eu não tinha azul, o ideal seria um azul pra ficar bem a cor do homo, tá? São 3 detergentes desse, colocou 3, despejou 3 aí dentro, é só misturar tudo, mistura tudo, bem misturadinho, coloca novamente no teu galão. Ali no caso eu tô usando o meu galão homo ali que eu mostrei pra vocês, né? Que já tem bastante água ali e aí eu vou despejar o resto, fiz uma bagunça pra despejar, meu Deus do céu, né? Aquelas bem, mas enfim, foi. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que o meu homo ficou. Esse frasco aqui, ó, é só esse homo que eu fiz em casa, tá? Então olhem só como que ele ficou, não sei se dá pra ver aí. Gente, ele ficou muito aguado, olhem só. Muito aguado, tá? Eu achei que ficou bem diferente do homo normal mesmo. Agora deixa eu pegar o brilhante pra vocês verem a diferença. O brilhante, deixa eu puxar um pouquinho assim. O brilhante você vê que ele é muito mais grosso. Ó, o brilhante você vê que ele é muito mais grosso. É muito diferente a textura dele. Quer ver? Vou misturar aqui com esse pra até ficar mais encorpadinho. Olhem só a diferença, gente. É grosseira a diferença, tá? É muito mais grosso. Aquele ali ficou muito mais aguado. É, não sei se eu fiz errado, tá, seu Noca? Eu não sei mesmo, assim. Enfim, vou usar, né, gente? Porque só tem produtos caros aqui dentro. E... O que que eu vou falar pra vocês, né? Noca, por favor, vem aqui na minha casa. Faça aqui esse homo pra mim. Ver onde que eu errei. Pelo amor de Deus. Porque eu gastei um monte com esse homo líquido. E o homo líquido é tudo de bom. Se você usar o homo em pó, cara, vai lá. Compra uma vez na vida o homo líquido. Que você não vai trocar mais. Primeiro porque ele é economia total. Ele é muito mais econômico. Você usa muito menos do que o homo em pó. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a dica como que ficou o homo líquido do Noca, né, gente? Mas, ó, não vou deixar de usar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Não se esqueçam. Se inscreva no meu canal. Que eu vou ficar muito feliz. E muito agradecida.